Música 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 É nóis! Vai para o greco! É nóis, cara! Você quer o Charlinho lá do vestiário? Que história é essa aí que o pessoal é bonito aí? Que nada, os caras falam que eu sou bonitão lá do Barro Branco. Os caras falam que o mais bonito do Barro Branco é eu. Aí os caras falam que eu sou feio, mas sinceramente o mais bonito é eu do grupo ali. Vamos falar do jogo. Barro Branco, 100% aí na primeira fase. Graças a Deus, com os pés no chão. Todo mundo pensava que nós não iam nem passar a primeira fase, mas nós com os pés no chão, com humildade sempre. E fomos lá devagarzinho, devagarzinho, chegamos aos 12 pontos. O primeiro lugar do grupo, estamos felizes pra caramba. Bele equipe nacional, sabemos que ia ter pedreira, mas graças a Deus deu tudo certo pra nós. Valeu Charlinho! É nóis!